Tio Bero travou a live dele, não sei o que aconteceu, vamos que vamos, o Star tá ali na save, a rapaziada já manda ali, tá, as provocações, já caiu a juja, o negócio tá louco, já vem o guerreiro, tomou uma, nossa, uma skill, velho, uma skill, cara, parabéns antecipadamente ao famoso portão por defender com sucesso, eu acho que é o famoso, ah, o famoso do Family, parabéns ao time, né, por defender com sucesso a Europa e a Ásia 1, o Imperador, que parabéns, ó, ó, que parabéns a Equipe Star por defender com sucesso o Imperador do Imena, e aí, e aí Pokémon, vai deixar? Esse Pokémon tá me dando, filho, é igual que de pá, tá foda, e aí gente, vai rolar um Telas no Imena, como é que vai ser? Ó lá, tá rolando uma lutinha, tá rolando uma lutinha, ó, caralho, um tirão, velho, o Brother Long tomou um tirão do Pix, vocês viram isso? Embora não tenhamos alcançado a vitória final nessa rodada da batalha do Sabu, que é do Ásia 1, este é apenas um contratempo temporário, e não há motivos para desânimo. Das 10 posições de Imperador no jogo, ainda controlamos 7 delas, o que é uma prova da força e unidade da nossa aliança. Como que você comemora que perde 3? Ele tá comemorando que ele, tipo, ah, só perdi 3, vamos comemorar. Faz sentido também, piorou, mas piorou, velho, como assim? O cara tá comemorando que ele tem 3, que ele controla os outros, ele controla os do SA, e os do SA, filho, não não tá lá engordando. Aurelinho já vai voltar pra mamar as 4 jujas no dia, não sei como vai fazer, mas vai fazer. Meu Deus, o cara tá comemorando que perdeu 3, velho. Ué, mas 7 são, 2 do NA, 2 do SA e 3 do Ásia. Gente, vocês acham que tem quantos Imperador no Ásia? São 4. Ásia 1, 2, 3 e 4, não tem 1 milhão de Ásia lá, não. São 4 blocos no Ásia. 4 no Ásia, 1 no Imena, 1 no EU, 2 no SA e 2 no NA. Mas ele não perdeu porque já era do AME. Não, já era do AME? Pro AME pegar ele perdeu, entendeu? Porque o AME começou a jogar tem pouco tempo. Continuaremos a seguir em frente e desafiar as batalhas pelo título do Imperador, tanto no A1 quanto no EU. Acredito firmemente que é, com o tempo do nosso aprimoramento contínuo, teremos ainda mais vantagens na próxima Batalha de Sabu. Conquistando uma vitória ainda mais gloriosa. Vale destacar que conseguimos suprimir completamente o ímpeto do inimigo. Repelimos com sucesso o ataque em grande escala do inimigo no A2. Demonstrando nossa poderosa força defensiva. Gente, vocês sabem que não entra mais player no jogo assim, né? Então falta massa. Ele tá querendo que o cara domina o mapa todo do jogo com, sei lá, 500 bonecos. Mano, é essas coisas que não fazem sentido, sabe? No campo de batalha da Europa, também travamos uma luta eficaz pelo título do Imperador. E nossas pontas de primeira linha, mais uma vez, ampliaram a vantagem sobre o inimigo. O cara fala da Shutdown, né? Ao mesmo tempo, a força de combate de nossos jogadores principais está melhorando rapidamente. E muitos membros da equipe pararam em força. Tornando-se pilares indispensáveis para a aliança. É os hacheiras, né? Pilares. Durante essa batalha, toda a equipe demonstrou uma coordenação e trabalho em equipe extraordinários. Mostrando um espírito de equipe inigualável. Essa não foi apenas uma prova de combate, mas também um testemunho da coesão e do poder de combate de nossa aliança. O esforço e a dedicação de cada membro são a pedra angular do nosso sucesso futuro. A união e o espírito de luta de todos são dignos de admigração e inspiração. Cara, esse cara faz muito negócio no chat GPT, velho. Quem que escreve assim? Agradeço o coração a cada irmão e irmã pelo total apoio. Nas próximas batalhas, ficaremos cada vez mais fortes. Marcando em direção a uma glória ainda maior. Mas qual que é a glória da Hoffman? A Hoffman é a aliança SA do Ásia, que se juntou com a Tempstorm, com o time do Ferrari, com o time do não sei quem. Não, o Ferrari não. O time de não sei quem juntou um monte de tag e pegaram o Sabux. Ah, muito ruim esse cara. Sei lá, eu achei ele muito meme, mano. É sério mesmo, eu firmemente acho que ele é pago pelo E-Made, velho. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirê-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho .scom.